Vai pescar. Estão pescados, compadre. Vamos comer o peixinho hoje na macaxinha. Vamos ver se está bom de pé. Ô, compadre. Oi, Ricardo. Oi, compadre. Compadre, vamos ver se eu pego o peixinho ali. Você sabe onde tem? Aqui na rival do Cavalcante tem uma lagosinha com os peixinhos. Oxente. Mas aqui não está calçado, compadre? É, nos papel, compadre. Mas aqui não está não. Mas vamos ver se está um peixinho. É, vamos testar se pega um peixinho aqui, compadre. Não basta de chuva mesmo, mas vamos pegar um peixinho aqui. A vez já pescou aqui, compadre. A vez já pescou. A vez já pescou. Mas nem só que o peixinho pode tirar. Não, nem está. Não, não. É verdade. Filma. Pegou primeiro, rapaz. Pegou primeiro, rapaz. Olha isso aqui, olha o tamanho dele. E é do grande, compadre. Vê! Compa, a gente está aqui, viu! Vê, segura, vim. Vê, está caindo. A peça está boa, viu, compadre. Está boa. Opa! 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 Eu peguei 5! 5 não, papai! Tem mês 10! Vamos lá de novo! Tu tira quando ele puja o dato, tira! Opa! Tem um praíde aí dentro daqui, hein, papai! Opa! Opa! Eita, piscos! Desse jeito não se a pescaria! Infelizmente, essa é a situação da Vivaldo Cavalcanta. Nos papéis, segundo o comentário, está calçada, mas infelizmente nós moramos em Nagoa. Tem situação aqui que tem pessoas que não podem nem sair de casa porque a rua está alagada. Pois precisamos de uma urgência, que alguma autoridade tome providência, porque nós pagamos em PTU. E por que moramos em uma rua cheia de lama, cheia de poço? Esse peixe aqui é PTU, não é esse peixe aqui? Itagô, não é, ocupador? Vem ao vadinho. Quero levar você com o peito.